Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Por ser um país de dimensões continentais e muito diverso, o Brasil abriga inúmeros perfis populacionais que variam de uma localidade para outra. Essas diferenças têm impacto na coleta de informações do censo demográfico. A aprimorar as abordagens aos domicílios foi um dos objetivos do Teste Nacional do Censo 2022. Na Bahia, o coordenador operacional Francisco Brito falou sobre os desafios no recenseamento dos moradores do bairro de Amaralina, em Salvador. Potencialmente, o baixo número de moradores por domicílios dificulta no encontro dos mesmos para as abordagens preliminares e por conseguinte realização das entrevistas. As nossas contramedidas contemplam a alternância de horários e a devida insistência para encontrar esses moradores. No tocante ao número de idosos, as dificuldades estão relacionadas à abordagem em si, uma vez que é necessário explicar com mais presteza do que se trata a pesquisa em questão, seus objetivos e importância. Segundo o IBGE, dentre as 27 localidades onde ocorreram os testes do censo, o bairro de Amaralina contava com a maior proporção de mulheres, 56,3%, e idosos, 26%. Além disso, tinha o menor número de moradores por domicílio, média de 2,3 pessoas. Mais de 111 mil pessoas foram recenseadas no teste, que mostrou que o IBGE está pronto para o Censo 2022. A partir de 1º de agosto, receba o recenseador. Responda ao Censo. De Salvador, Heitor Montes. IBGE. Informação para a cidadania.